Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais este webinar da Porta Editora que preparámos cuidadosamente para vocês, porque sentimos que há muito ruído, há muitas interrogações sobre o papel do feedback, das rúbricas e evidentemente dos alunos, esses principais interessados no seu processo de aprendizagem. É sobre isso que vamos falar eu, a Arianna Cosme, a Daniela Ferreira e a Luís Lima, esta equipa que mais uma vez está com vocês. Vamos falar-vos da avaliação pedagógica, vamos falar-vos da avaliação que acontece na escola, por isso é que ela tem este nome, pedagógica. Dirão que lá fora na vida somos avaliados tantas e tantas vezes, é verdade. Muitas vezes em contexto de avaliação é de seleção que falamos. Mas quando falamos da escola, esse instrumento de formação que é obrigatório para todas as crianças durante 12 anos, de frequência e aproveitamento, ou de forma escolar, ou de forma profissional, mas falamos sempre da obrigatoriedade. Quando falamos de avaliação, não falamos de seleção. Quando falamos de avaliação, falamos de pedagogia. Vamos usar o termo que o professor Domingos Fernandes tanto utiliza e tão bem clarifica, que é a avaliação que ocorre na escola. Quando pensamos no que queremos que eles aprendam connosco, um semestre, num mês, num ano, em 12 anos de escola. Quando pensamos de uma forma calma, mas absolutamente profissional. Como é que vamos avaliar isto que eles aprenderam e o que é que vou avaliar? São estas três questões que têm de estar sempre presentes na nossa cabeça quando falamos de avaliação pedagógica. Esse projeto que não é clássico, que se afasta dos paradigmas clássicos, da avaliação normativa, seletiva, e que se aproxima evidentemente da avaliação criterial. A avaliação para cada criança, cada criança que vai aprender o que escolhi para ele, pensando eu como é que escolho o que quero avaliar e como é que vou avaliar estes saúdos. Quando falo de avaliação pedagógica, sou convocada a pensar de forma muito diferente da vida. Esta convocação tem alguns requisitos técnicos de que vos vamos dar conta neste webinar. vamos falar-vos de instrumentos, funções a correr muitas vezes, para pensar sobretudo no que nos traz aqui hoje. Feedback. O que é este feedback? A Daniela vai ajudar-nos a perceber bem o que é este feedback, como ao fazer. A Luísa Lima vai ajudar-nos a clarificar um bocadinho mais no pouco tempo que temos neste webinar sobre o que é que são estas rúbricas, o que é que afinal parece trazer tanta complicação às rúbricas. Esperemos no final sair um bocadinho mais esclarecidos de quando a entrarmos. Preparámos este PowerPoint de apoio para vocês, onde precisamos de clarificar algumas questões técnicas. O que é que é a avaliação pedagógica? Como é que ela se desdobra em várias tarefas? Nós sabemos que ela é formativa, claro que sim. Em outros momentos ela é somativa, porque eu faço a de síntese. Preciso fazer a síntese para poder conduzir ou não a melhor trabalho, a mais trabalho, a mais consolidação ou à classificação. Perceber que em Portugal, ao contrário do despacho 98A, que em 92 preconizou pela primeira vez a avaliação de diagnóstica, ela hoje não vem nos normativos legais. O 55 e os outros documentos de apoio à avaliação deixam claro que a diagnóstica ocorre sempre, porque ela é formativa. Porque ela é formativa, ela ocorre sempre que necessitamos de perceber como é que vai a turma, como é que vai o aluno. E ela integra esta dimensão formativa. Portanto, nós falamos de facto de duas grandes modalidades, a formativa e a somativa. Não falamos de uma modalidade classificatória, não, não. Uma das funções que a modalidade somativa pode ter é classificação, é esta função classificatória. Mas não existe na avaliação pedagógica nenhuma avaliação classificatória. Sim, quando falamos de avaliação formativa, estamos muitas vezes a falar de melhoria das aprendizagens, de ajuste das estratégias que levamos a cabo nas nossas salas, de regulação da aprendizagem pelos vários alunos. Por isso dizemos tantas vezes que ela é conhecida como avaliação para as aprendizagens. Avaliar para aprender. Parece um paradoxo, não é? Então avaliamos para aprender. É isso mesmo. É quando temos a preocupação de avaliar, observar, medir, continuar a progredir este caminho que ajustei, estratégico, para que eles aprendam mais e melhor, eu estou a avaliar para aprender. Isto é o que caracteriza a avaliação formativa. Avaliar para aprender. Ao contrário da avaliação formativa, que sim, que corresponde a uma súmula, a um balanço do que eles já são capazes de fazer, do que que eles já conseguem fazer e, muito importante e mais importante, do que é que ainda lhes falta fazer. Tão importante como saber como vai o trabalho é saber o que é que ainda falta fazer para que esse trabalho possa ficar consistente. É a avaliação das aprendizagens. Por isso, a avaliação somativa é também uma síntese de dados que eu recolho ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Esta síntese de diferentes dados recolhidos de diferentes formas, de diferentes, com diferentes processos, correspondente a diferentes tarefas, permite-me perceber o que é que já se aprendeu, o que é que já se aprendeu. Por isso estou a falar da avaliação das aprendizagens. Passamos, portanto, a fazer esta síntese rápida para vocês, que é a formativa tem sempre como preocupação a melhoria do processo de intervenção pedagógica por parte dos professores. É aquela que é o grande instrumento de pilotagem, eu vou usar palavras do professor Domingos Fernandes, é o grande instrumento de pilotagem do professor na sala de aula. É como se fosse uma corrida de rali, o pendura que levamos ao lado, a dizer, maior velocidade, menor velocidade, a branda nas curvas agora acelera. O grande copiloto é o nosso processo de avaliação. Quanto mais rico, mais diversificado, mais variado ele for, melhor me orienta a mim, professor, para conduzir o processo de aprendizagem. Portanto, somos nós os condutores. Os copilotos poderiam ser este procedimento completo que implica alunos, que implica sempre os alunos. Por isso, no título, vamos referir esta importância dos alunos e vamos ver como a podemos fazer. Formativa, conduzir sempre melhor o processo de ensino-aprendizagem. Ela é contínua, ela é diversificada, ela é contextualizada. Ela fundamenta a nossa tomada de decisão para a definição e redefinição da estratégia de diferenciação pedagógica. Para superarmos dificuldades que antevemos nos alunos, precisamos desta dimensão formativa. Ela não tem rigorosamente nada a ver com classificação. Não pode ter, porque se é um instrumento de pilotagem do processo, estão autorizados todos os erros, estão autorizados todas as falhas, para que eu possa deixar evidente que ainda preciso de ajuda. Portanto, é esta evidência de que ainda preciso de ajuda, ainda preciso melhorar o processo que constitui esta grande dimensão formativa e aí impede de ser usada para a classificação. Não pode mesmo ser usada. Seria quase que uma deslealdade com o processo de aprender em que nos permitimos ter direito a errar. A somativa, como pode conduzir à classificação, precisamos que ela se formule em juízos globais sobre o que se aprendeu e, portanto, eu acho que estão clarificadas as duas funções. A somativa pode formular juízos globais que me fazem em tomar decisões sobre os próximos tópicos, temas a abordar, sobre o próximo tempo a trabalhar na sala ou pode conduzir à classificação. Não é obrigatória. Há alguma somativa que os professores utilizam-na como fazendo parte da intervenção em sala. E pronto, penso que estão esclarecidas. A Daniela vai ajudar-vos a clarificar melhor como é que estes momentos de avaliação formativa de verdade podem transformar-se em momentos de avaliação somativa. Ora, esclarece lá, Daniela. Olá. Na lógica daquilo que nos dizia a professora Arianna Cosme e tendo ela deixado muito claro aquilo que são os princípios da avaliação formativa e os princípios da avaliação somativa, nomeadamente, e recapitulando porque não quer demais, a avaliação formativa prevê sempre a melhoria da aprendizagem e por isso naturalmente vai acompanhar os momentos de ensinar e os momentos de aprender. A avaliação somativa são os tais momentos de síntese ou de balanço, aquilo que os miúdos sabem e são capazes de demonstrar num determinado momento. Há bocadinho olhávamos para este esquema. Efetivamente, a avaliação diagnóstica e formativa são as duas momentos considerados momentos de avaliação formativa. A avaliação somativa pode conduzir à classificação, mas também é interessante perceber que a avaliação somativa, ou seja, os tais momentos de síntese e de balanço, naquilo que os miúdos sabem e são capazes de demonstrar, também pode ser considerado como um momento de avaliação formativa. Sempre que eu após o momento de balanço, após o momento de síntese, eu dou feedback aos meus alunos que os permita melhorar a sua própria aprendizagem. Eu os coloco a refletir sobre as dúvidas que têm, sobre os erros que deram e a partir daí vou continuamente promovendo mais e melhores aprendizagens. Então podemos dizer que sim, que após os momentos de síntese e de balanço, eu posso sempre dar feedback aos meus alunos, às minhas alunas, para que eles possam continuar a aprender. Por isso, a avaliação somativa também pode ter uma finalidade formativa. Mas o inverso não deve acontecer. E a professora Ariane, afirmou seu discurso, foi dando algumas pistas de porquê que isto não pode acontecer. A primeira grande razão para que a avaliação formativa não possa ser convertida em momentos de avaliação somativa e posteriormente em classificação, tem a ver com o facto de o momento da avaliação formativa é um momento muito propício à aprendizagem. O momento da avaliação performativa, por isso, é um momento muito propício ao próprio erro. E eu não posso colocar nos alunos a pressão de não poder errar, de não querer experimentar, de não se atrever a pensar de uma forma diferente para tentar chegar a outro tipo de resultados. Um dos principais motivos, ou um dos principais princípios que nos levam a não poder considerar a avaliação formativa para efeitos de classificação, transpondo assim também para momentos de síntese e de balanço, é exatamente este. É que a avaliação formativa é um tempo em que os alunos podem errar. E podem errar, e devem errar, porque estão a aprender. Temos que começar a desmistificar nas escolas esta procura quase incessante do erro e esta penalização quase incessante do erro. O erro faz parte da aprendizagem e, por isso, é muito interessante que ele seja encarado também de uma forma muito natural naquilo que é o ato pedagógico. O segundo princípio que nos leva a considerar que não faz sentido a avaliação formativa ser convertida em somativa e posteriormente em efeitos de classificação, tem a ver com o próprio princípio da transparência, que vamos falar daqui a bocadinho. A Luísa vai-nos explicar direitinho. Mas o princípio da transparência significa que o aluno tem que ter consciência de que quando está a ser avaliado, tem direito a dar o melhor de si. E se ele não sabe, numa lógica de que tudo conta, então se calhar ele, na tentativa e erro, no processo de explodação, na curiosidade incessante de aprender, se calhar ele não está preocupado em desenhar a sua melhor letra, se calhar ele não está preocupado em mostrar todos os passos do seu raciocínio, porque a sua primeira preocupação é aquela que também deveria ser a principal preocupação da escola, é aprender. Mas quando o professor está a fazer os tais momentos de síntese, de balanço, daquilo que os alunos sabem e são capazes de demonstrar, o aluno tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento que aquele momento, efetivamente, é um momento de balanço, é um momento de síntese, é um momento em que o professor registra aquilo que os alunos sabem e são capazes de demonstrar, para que eu possa dar o melhor de mim. Então estas são as razões que levam a que efetivamente autores como o professor Domingos Fernandes, como a professora Leonor Santos, nos têm dito e têm efetivamente clarificado porquê que a avaliação formativa não pode ser mobilizada para efeitos de classificação. Quando nós dizemos nas escolas, e nós já dizemos isto no nosso último webinar, quando nós dizemos nas escolas que tudo conta para avaliar, é claro que tudo conta para avaliar. Tudo conta para avaliar na medida em que tudo conta para aprender, mas nem tudo conta para classificar. E acho que é importante ficarmos com estas duas questões bem presentes. Como eu vos dizia há bocadinho, a avaliação formativa, e como dizia a professora Ariana, a avaliação formativa é contínua, ela é sistemática, ela é diária, ela acompanha o processo de saber e o processo de aprender. E a avaliação somativa são os tais momentos de síntese e de balanço em que os professores têm a oportunidade de fazer um juízo global, não sobre a Ana, não sobre o António, não sobre o Francisco, mas sobre as aprendizagens que a Ana, o António e o Francisco foram capazes de realizar e de mostrar até àquele momento. Luísa, se nos quiseres agora explicar um bocadinho os princípios da avaliação pedagógica, acho que estamos todos prontos para te ouvir. Claro que sim. Portanto, quando nós pensamos na construção dessa avaliação de caráter eminentemente pedagógico, orientado para que os alunos possam aprender mais e melhor, para que nós possamos também refletir sobre as nossas próprias práticas pedagógicas, existem e redefini-las, não é, quando é necessário. Existem aqui um conjunto de princípios que sustentam todas essas práticas envolvidas no âmbito de uma avaliação pedagógica. Primeiro, como a Daniela estava dizendo muito bem, é o princípio da transparência. Portanto, os alunos precisam ter conhecimento de quais são os objetivos de aprendizagem, precisam saber quais são os critérios envolvidos ao longo daquele processo e, por isso, até aqui as rubricas ou guiões podem se constituir como excelentes ferramentas para conseguir garantir aquilo que é efetivamente esse princípio. Depois, uma avaliação que é pedagógica tem que estar comprometida com a melhoria das aprendizagens dos alunos, não é? Nós, efetivamente, avaliamos, não preocupados com uma classificação, mas preocupados com a orientação e a regulação daquilo que é o ensinar e o aprender e isto culmina naquele que é o princípio da integração curricular. Numa avaliação que se aproxima do ensino e aprendizagem, do processo de ensino e aprendizagem, até diria mais, se integra naquilo que é o próprio desenvolvimento curricular, as práticas que nós realizamos no dia a dia da nossa sala de aula, por isso não olhamos mais para ensino e aprendizagem como palavra composta, mas ensino, aprendizagem, avaliação. E, claro, estamos aqui a acreditar, e se estamos comprometidos com a melhoria das aprendizagens dos nossos alunos, estamos a partir daquele pressuposto de que todos aprendem e, portanto, vamos trabalhar a partir do princípio da positividade, não vamos acreditar que os alunos não conseguem, mas eles ainda não conseguem, e é por via da nossa orientação e da diversificação a nível dos procedimentos, das próprias tarefas, das técnicas, dos instrumentos, vamos conseguir orientar esse processo e fazer um retrato mais próximo daquilo que efetivamente são as aprendizagens dos alunos naquele momento. Por isso, é importante refletirmos que, se eu quero um processo transparente, eu preciso, portanto, partilhar critérios, partilhar objetivos de aprendizagem, mas isto nos leva a refletir a partir do que efetivamente eu vou refletir, não é? E acho que a professora Ariane aqui traz algumas ideias acerca dos referenciais para nós conseguirmos operacionar esta avaliação. São referenciais de avaliação princípios que temos que ter internalizados em nós, professores. Temos que perceber que, evidentemente, o referencial normativo continua a colocar-se. Nós, não é o principal objetivo, não é a comparação à norma, mas à norma. Por isso, eles convivem a par, todos eles. O referencial normativo, todos sabemos o que esperamos que aprenda um estudante a uma determinada disciplina no sétimo ano de escolaridade. Sabemos que a geografia, precisamos que aprenda isto no ano. Precisamos, sabemos que no terceiro ano esperamos que ele domine alguns conceitos de matemática. Portanto, o referencial normativo existe sempre e mantém-se. Não se mantém como a meta, não se mantém como norma para a comparação, mas norma para a tomada de decisão, sim. Convivendo bem e de forma equilibrada, como uma referência aos critérios. Portanto, o referencial critério vai ter que conviver com o normativo e com o hipestativo. Os critérios vão definir o que é que eu, desta norma estabelecida no Currículo Nacional, que espera que os alunos do oitavo ano dominem estes conteúdos. Os critérios vão ajudar-nos a definir como é que podem fazê-lo na nossa escola, com a característica que têm, com aquilo que caracteriza o nosso contexto educativo, o seu próprio projeto escolar. Quando o aluno se compara e quando fazemos comparações com o desempenho que ele tinha em etapas anteriores, temos este referencial hipensativo. Portanto, o referencial normativo, criterial e hipensativo convivem em harmonia, em coerência, porque permitem, vão tornar possível esta relação do professor com o que está estabelecido nacionalmente, como muito desejável. Com os critérios ele vai pegar no que é desejável nacionalmente, mas possível na nossa escola. E depois deixa ainda mais, como se de uma lente se tratasse, o referencial hipensativo, quando diz àquele aluno que já realizou isto, que esta semana realiza melhor que na outra. Portanto, estão encontrados os referenciais de avaliação. Isto é feito de forma quase automática pelos professores. Não pensem que isto é mais uma carga de trabalhos, para eu definir documentos, grelhas, listagens da escola. Não. Portanto, a grande mensagem é, na linha do que o professor Domingos Fernandes defende, minimalismo. Minimalismo, mas não simplismo. Não podemos ser simplistas. Até porque a avaliação pedagógica é um exercício de rigor. Mas rigor com simplicidade. Portanto, não estamos a falar de quilos de oportunidades que vamos dar às grelhas para existirem lá na escola. Não. Precisamos é deixar muito claro o que é esperado no país, o que é esperado na minha escola, o que é esperado faça os desempenhos dos meus alunos. A avaliação não é normativa. Embora, evidentemente, convivamos com referenciais normativos. A avaliação não é normativa. Eu não posso, em nome de uma qualquer justiça, de uma ideia, de um mito, de um estereótipo que temos na cabeça, que mandar fazer tudo igual é o que é o mais justo. Não é. E usamos a metáfora velhinha, usada em todo o mundo, que é o clássico dos desenhos da avaliação, somativa, seletiva, clássica, do mecanismo clássico, que pede a todos os alunos, embora sejam diferentes, que se escalem àquela área. Sabendo perfeitamente que aquele desgraçado elefante nunca subirá à árvore, nunca subirá à árvore. Como diz a Daniela, o máximo que ele consegue é destruí-la, com duas pancadas. Ele vai é passar por cima da árvore e destruí-la. O pinguim terá imensas dificuldades. Não tem mãos, não tem mãos que permitam a escalada. Ao contrário do macaco que vive escalado na árvore. Vejam, nada mais difícil. Não me esquecem do peixe. Não me esquecem dos peixes, porque aqueles que são muito diferentes da nossa escola conseguem ter atenção. O que mais nos preocupa são aqueles que, parecendo iguais, têm necessidades diferentes. O peixe corresponde a crianças com necessidades educativas que são especiais, que deitámos a mão a medidas adicionais ou seletivas. E, por isso, têm um plano de trabalho próprio. Têm um pite que prevê que, de acordo com o seu corpo, ele nada, nada, nada de tudo. Nada de todos os estilos. E ele nada, nada de tudo. Em todos os estilos. Esforça-se imenso. Com o apoio da família. Com o apoio dos técnicos da escola. Com o apoio de todo o conselho de turma. Ele consegue o melhor que prevemos para ele. Mas nunca chega à nota máxima. Porque depois, bem lá no fundo, fica a dúvida. Mas ele não escala as árvores. Pois ele não escala árvores. Porque o seu corpo não o autoriza. Perceber que não se trata de uma opção. Em muitas e muitas crianças, é uma condição, uma circunstância de partida, mas não de chegada. É a dificuldade que o corpo tem de ouvir, de ver, de se movimentar, como as outras crianças. E, portanto, nada mais injusto que lhes pedir que realizem, nas mesmas condições, o mesmo exercício. Nada mais injusto. Porque a avaliação conduz-nos a muitos olhares. Dependendo do lugar em que estamos. Do foco que pomos no olhar. Não é, Daniel? Sim. Sim. Dependendo exatamente do foco que pomos no olhar. Eu vou-vos pedir este exercício a vocês que nos acompanham em casa. Quando vocês olham para esta imagem, e ela também é muito conhecida, o que é que vocês veem? Provavelmente, algumas pessoas vão dizer, ou vão pensar, uma jarra. Mas também há quem possa dizer, eu vejo duas caras. Há quem diga, eu vejo uma jarra, e eu vejo duas caras. Mas será que, efetivamente, eu, neste caso, Daniela, quando vos faço a pergunta do que é que vocês veem nesta imagem, eu estou a ser clara naquilo que quero que vocês avaliem, naquilo que quero que vocês me respondam. É porque quando eu construo esta pergunta de uma forma tão vaga, é possível ver uma jarra, ou é possível ver duas caras, no momento em que eu corrijo, se eu, professora, se eu, Daniela, vejo apenas uma jarra, então eu vou considerar que todas as respostas que dizem que veem duas caras são erradas. É por isto que o referencial criterial é tão importante. Porque quando eu faço a minha pergunta e espero um determinado tipo de resposta, eu tenho que ser muito orientador. E talvez a minha pergunta não possa ser o que é que vocês veem nesta imagem, mas o que é que vocês veem a branco nesta imagem, ou o que é que vocês veem a preto nesta imagem. Se eu vos colocar uma destas duas últimas perguntas, provavelmente a hipótese de vocês me darem respostas erradas é muito menor. E mais uma vez reforçamos a importância da avaliação, não ser uma procura do erro, não ser uma procura daquilo que os meados não sabem. É um momento em que eu faço exatamente, os momentos de avaliação somativa, em que eu faço uma síntese, um balanço daquilo que os alunos sabem e são capazes de demonstrar. Naturalmente, e como dizia também a professora Ariana, logo, logo no início da sua intervenção, naturalmente eu também me apercebo das suas dificuldades neste momento. Mas não é para ficar preso a elas, não é para classificar as suas dificuldades, é para a partir daí reorientar, como a Luísa nos explicou no princípio da integração curricular, reorientar a minha ação para continuamente os fazer aprender mais. Construir um ambiente pedagógico, um ambiente educativo que seja fomentador de mais aprendizagens. A mesma pergunta se pode colocar com esta imagem. Será que o gato está a subir ou está a descer estas escadas? Algumas pessoas vão-nos dizer que está a subir, outras vão-nos dizer que está a descer. E muitas vezes em exercícios de formação alguém nos responde sempre depende da perspectiva. É que é exatamente isto. Depende da perspectiva. E porque depende da perspectiva nós entendemos que a avaliação é um ato exclusivamente subjetivo. E nós andamos com grelhas e com números à procura de alguma objetividade no processo da avaliação. A avaliação não é objetiva porque tem um número, porque se prende a uma grelha Excel. A avaliação é muito subjetiva e eu ter consciência desta subjetividade é o primeiro passo para eu a poder tornar mais rigorosa. E eu torno-a mais rigorosa quando, e vamos relembrar os princípios que a Luísa nos apresentava há bocadinho, quando ela é transparente, quando ela diversifica, quando ela prevê a melhoria da aprendizagem, quando ela se integra com os momentos de ensinar e de aprender. É isto que torna a avaliação rigorosa. não é objetiva, ela é rigorosa e deve ser o mais rigorosa possível. Então, como é que nós podemos promover aprendizagens significativas? Ou como é que nós podemos promover aprendizagens culturalmente significativas? É por isso que vamos discutir o papel do feedback. Se até aqui estivemos a discutir o papel e a importância de ser claro para cada um e para cada uma de nós os princípios da avaliação formativa, da avaliação somativa e quando é que elas ocorrem no momento do ato pedagógico, então vamos agora discutir o potencial do feedback. O feedback é a ferramenta que mais apoia a avaliação formativa e ele existe e ele faz sentido e ele é promotor de mais aprendizagens porque ele orienta os alunos no seu próprio processo de aprendizagem. Mas orientar não pode ser sinónimo apenas de situar os alunos, de lhes dizer aquilo que eles não sabem ou de lhes dizer aquilo que eles sabem. Se nós apenas dizemos aos miúdos, que o texto deles está pouco claro, que eles deviam ter estudado mais, que aquilo não está bem apreendido, isto é uma informação útil, mas será que lhes permite progredir na sua aprendizagem? É porque o feedback assenta efetivamente em três grandes componentes, o feed up, o feedback e o feed for. Isto também, com certeza, não há de ser novo para vocês. A literatura e a investigação realizada no campo da investigação têm-nos provado que quanto mais individualizado e mais sistemático for o feedback, maiores são as hipóteses de nós promovermos mais aprendizagens. Mas provavelmente vocês pensarão neste momento que isto é muito bonito, que isto é muito, que teoricamente faz todo sentido, mas que é muito difícil quando eu tenho 200, 300 alunos na minha vida. Então, vamos só clarificar antes aqui estas três componentes do feedback para depois vos explicar que existem algumas estratégias que nós podemos utilizar, existem algumas ferramentas que nós podemos utilizar, efetivamente nos permitem dar feedback a todos os alunos ao mesmo tempo e nos tempos em que lhes fazem sentido. Este é que é o grande potencial das rubricas. Então, o feedback assenta exatamente na possibilidade de nós clarificarmos os objetivos da aprendizagem, de situarmos os alunos através de informação útil e pertinente que lhes permite compreender em que ponto, em que nível ela é que estão e depois como é que eles podem a partir daí reorientar as suas ações para atingir os tais objetivos de aprendizagem. O feedback que incorpora estas três dimensões é aquele que diz que o texto não está claro, mas que não está claro porque as ideias principais do texto ainda não estão efetivamente sinalizadas. O texto não está claro porque não se percebe qual é a principal mensagem que aquele texto quer quer transpor. O texto não está claro porque é importante que as nossas opiniões estejam baseadas num conjunto de argumentos científicos. Isto é que é um feedback que efetivamente pode orientar os alunos no seu próprio processo de aprendizagem. E provavelmente, como também nos questionam muito, alguns colegas vão pensar assim, mas muitos dos meus alunos procuram perceber onde é que estão através de um número, através de uma nota. Oh professor, mas este trabalho corresponde a quê? Este teste corresponde a quê? Isto é um 14, isto é um 4, isto é um 3, isto é um 2. Entendendo que muitas vezes o situarmos num número ou num determinado intervalo dos alunos pode-lhes ser útil a eles, aquilo que efetivamente é útil para a sua aprendizagem é quando este feedback se torna descritivo e por isso reorienta a situação. Eu só dizer que aquele trabalho corresponde a um 14 ou corresponde a um 12 ou corresponde a um 85% ou um 64, isto pode ser muito interessante, mas isto não lhe permite perceber como é que aquele 64 vai para o 70 ou como é que aquele 14 vai para um 18 ou vai para um 15 ou vai para um 16. É importante percebermos que nós podemos dar feedbacks quer quantitativos quer qualitativos, mas que se efetivamente são os qualitativos que apoiam a progressão das aprendizagens. Em síntese, o feedback deve então descrever e informar não é um julgamento do aluno, a avaliação somativa é efetivamente o momento em que nós fazemos uma síntese daquilo que os alunos sabem e que são capazes de demonstrar. O feedback ele deve descrever e informar em relação às próprias aprendizagens dos alunos e por isso deve ser específico, deve informar com o poder e deve dar sempre sugestões de melhoria. Há bocadinho eu dizia-vos e quando víamos este esquema que a avaliação formativa e somativa compõem aquilo que é a nossa prática pedagógica. O feedback também. Se dizemos que a avaliação formativa deve ser diária, deve ser sistemática, é porque ela assenta muito no feedback e o feedback acompanha estes momentos todos e acompanha quer os momentos da avaliação formativa quer os momentos da avaliação somativa e por isso muitas vezes o nosso feedback é um número mas não se esqueça ele pode ser um número mas se calhar ele é muito mais interessante para a progressão da aprendizagem se vier acompanhado com uma boa descrição mais uma vez que situa e orienta os alunos na sua própria aprendizagem. Eu dizia-vos há bocadinho que existem algumas estratégias que nos permitem dar feedback a todos os alunos ao mesmo tempo. E melhor, se calhar há algumas ferramentas que nos permitem dar feedback aos alunos mesmo na nossa ausência do professor. Luísa, o que é que tens-nos a dizer sobre isto? Obrigada, Daniela. É mesmo isto, nós não podemos acreditar que com este grande desafio no processo de construção da avaliação pedagógica nós iremos caminhar sozinhos fornecendo feedback de forma unidirecional para cada aluno. Quando for necessário, sim. Em outros momentos temos que encontrar algumas estratégias e aqui nesse caso específico do que passaremos a falar no caso das rubricas, ferramentas que possam apoiar o processo de feedback, não é? A partir da definição de critérios e é nesse sentido que as rubricas se constituem como uma ferramenta, não é um instrumento porque ela não recolhe evidências sobre as aprendizagens dos alunos, mas é uma ferramenta que possui um conjunto de critérios que podem orientar o trabalho dos alunos a partir daquelas descrições dos patamares de qualidade para cada um dos critérios apresentados. É nesse sentido que nós temos que refletir sobre por que que vamos mobilizar as rubricas, por que que elas podem efetivamente serem úteis ao desenvolvimento dos processos de ensino, de aprendizagem, de avaliação. Primeiro, porque nós não queremos caminhar sozinhos nessa jornada do feedback, não é? E por isso nós podemos convocar os alunos a essa participação e incentivar também a corresponsabilização por esse processo, pelas próprias aprendizagens dos alunos. Quando nós utilizamos as rubricas numa lógica até de co-construção, os alunos podem se apropriar daqueles que são os critérios que se constituem como base dessa própria ferramenta e permitindo que eles compreendam quais são os critérios necessários para o desenvolvimento das suas aprendizagens e o que que é considerado como um critério de qualidade ao longo dos seus diversos patamares. Isto, ao mesmo tempo, facilita o nosso feedback, a nossa própria avaliação formativa, porque nós olhamos para aqueles critérios e direciona o nosso olhar, até na lógica daqueles exemplos que a Daniela esteve tentando apresentar, direciona o nosso olhar sobre o que que nós temos efetivamente que observar ao longo do desenvolvimento dessa tarefa e como é que nós podemos refletir sobre o desempenho do aluno naquele momento, naquele estágio. Portanto, a rubrica é, sobretudo, uma ferramenta orientadora que compreende que aprender é um processo e possui em diversos momentos e ao longo desses momentos, a partir desse exercício de reflexão, nós vamos desenvolvendo estratégias de orientação sobre para onde que os nossos alunos vão. Isto na lógica do professor. Quando o aluno trabalha com a rubrica, que não é uma ferramenta para o aluno receber e guardar na mochila, mas para ser mobilizada ao longo de diversas fases da sua aprendizagem, o aluno tem a oportunidade de realizar momentos de auto-reflexão e de auto-regulação, portanto, a rubrica aqui também pode se constituir como uma ferramenta de apoio à auto-avaliação. Então, as rubricas podem ser excelentes ferramentas tanto para avaliar o processo, não é? Sobre essa lógica de que a aprendizagem é algo processual e acontece em diversos patamares de desenvolvimento, ou podem também ser utilizadas para estabelecer aqueles que são os critérios de qualidade de um determinado produto que os alunos podem ter vindo a realizar. O que nós temos observado, sobretudo nos contextos formativos, é que os professores acabam utilizando as rubricas sobretudo para todas as atividades, no processo quase de burocratização, não é? Vamos colocar rubricas para todas as atividades, mas nós temos que refletir efetivamente se todas as atividades que os alunos realizam em sala de aula beneficiam do apoio das rubricas, ou seja, alguns tipos de questões, sobretudo mais instrumentais, de respostas certas ou erradas, que não possuem um grande processo de desenvolvimento, de repente podem não ser beneficiadas com o apoio das rubricas. Outras tarefas que implicam um desenvolvimento mais contínuo, que possuem níveis, portanto, desse próprio desenvolvimento que é algo que acontece espaçado no tempo, de repente podem beneficiar do apoio das rubricas, como é o caso, por exemplo, de uma apresentação oral, de um relatório, da manipulação de uma máquina, de um aluno que efetivamente vai tocar um instrumento. Nós podemos construir essas rubricas numa perspectiva mais genérica, que pode ser utilizada, reutilizada, partilhada entre diversos professores, inclusive se nós pensarmos nessa lógica de partilha, cada professor, por exemplo, de um conselho de turma, pode construir uma rubrica genérica, uma apresentação oral, para a construção de um relatório, para um trabalho em grupo, para a construção de um cartaz, um podcast, um vídeo, enfim, e de repente aquela turma possui ali quase que uma broxura, uma panopita de rubricas que podem ser utilizadas de modo transversal. Isto é muito interessante, porque por um lado facilita esse processo de apropriação dos próprios critérios e permite uma unidade, não é aqui uma padronização, não é? É claro que nós temos aqui que considerar a subjetividade desse próprio processo e as características, claro, de cada professor, mas nós conseguimos trazer um olhar comum sobre a realização do mesmo tipo de tarefa ou de atividade. Podemos ter rubricas que são mais específicas, quando nós trabalhamos, por exemplo, uma tarefa específica, uma aprendizagem específica, sobretudo em relação a uma disciplina. por isso, em jeito de síntese, nós temos que pensar em tarefas, quando nós olhamos para rubricas com esse potencial de orientação daquelas que são as aprendizagens dos alunos a serem desenvolvidas ao longo de uma tarefa, que esta tarefa, sobretudo, permita, possibilite a participação ativa do aluno, se é uma atividade, nós não podemos pensar que o aluno seria efetivamente passível. Essa rubrica pode apoiar tanto o processo de realização das suas aprendizagens, quanto os produtos finais que evidenciam as aprendizagens já realizadas. É nesse sentido que a rubrica vem apoiar a observação, a reflexão e a orientação das próprias aprendizagens dos alunos. de um modo geral, a sua estrutura, portanto, ela é organizada a partir dos critérios, daquilo que nós consideramos que são as aprendizagens a serem desenvolvidas ao longo de uma tarefa e depois cada critério precisa ser descrito. Então, nós apresentamos vários patamares que indicam o próprio desenvolvimento dessas aprendizagens e nós descrevemos esses critérios. Vamos agora falar, assim, de forma mais específica, como é que nós estruturamos uma rubrica. Nós temos, então, uma ferramenta que se constitui como um conjunto de critérios e esses critérios precisam ser organizados em patamares de desenvolvimento com descritores de qualidade. Vamos ver cada elemento assim de forma separada. Portanto, na primeira coluna nós temos o conjunto dos critérios daqueles indicadores que nós consideramos que é desejável, daquilo que é desejável que os alunos aprendam ou apresentem. É importante ficar claro que uma rubrica ela não é um guião com as etapas de uma tarefa que será realizada. Por exemplo, no caso da resolução de problemas os professores costumam, é muito comum vermos rubricas com exemplos como, portanto, identifica o problema, portanto, encontrou uma solução e verifica a plausibilidade do resultado. Isto poderia ser feito às vezes num checklist, não é necessário de repente termos uma rubrica. O que nós temos que refletir é que eu trago duas questões que podem ser pertinentes para orientar a própria construção desses critérios, é refletirmos assim, qual critério pode efetivamente refletir a realização de aprendizagens por via da construção desta tarefa que eu vou propor aos meus alunos? O que seria uma boa realização desta mesma tarefa? Portanto, a partir dessa reflexão, nós podemos nomear esses critérios e descrever esses critérios. O que acontece, e agora vamos ver os organizadores, é que muitas vezes esses critérios são semelhantes e eles podem, de forma opcional, naturalmente, serem agrupados de acordo com essas semelhanças, o que possibilita, o que facilita, de certo modo, a compreensão da própria natureza, daquilo que nós aposentamos aos alunos, portanto, de forma mais agrupada, facilita a visualização, lembrando que as rubricas nem sempre precisam ser apresentadas aos nossos alunos, nós podemos convocar os alunos a esse processo de co-construção, portanto, nós temos aqui duas grandes possibilidades ao longo da rubrica, podemos apresentá-las, sobretudo aquelas que são mais específicas, ou convocá-los à construção, numa lógica de co-construção, sobretudo a partir das rubricas genéricas, que é um excelente momento para nós refletirmos em conjunto, numa lógica, claro, dialogada, sobre o que é necessário saber e saber fazer a partir de uma determinada tarefa. Definidos os critérios e, naturalmente, os seus organizadores, assim quando necessários, nós vamos pensar nos patamares. Os patamares que são esses estágios de desenvolvimento das aprendizagens de cada aluno, não é? E que vai permitir, numa lógica também do feedback, que nós possamos situar os alunos ao longo das suas aprendizagens e que também permite, de certo modo, que os alunos possam refletir sobre onde estão e definir estratégias sobre para onde vão. Claro, novamente, é que insistimos, estamos a olhar para as rubricas como uma ferramenta de apoio à realização de aprendizagens e, por isso, temos que refletir, sobretudo, sobre a natureza de construção dos descritores. Os descritores precisam, como o próprio nome diz, faço a redundância, descrever aquilo que é a performance esperada para cada um daqueles critérios, não é? De modo que se possa traduzir como uma orientação fundamental para que os alunos possam realizar a tarefa, claro que sim, mas, sobretudo, possam aprender. Então, nesse sentido, alguns descritores podem não fazer sentido. Por exemplo, se eu digo que o aluno precisa definir o problema matemático, por exemplo, eu posso colocar um descritor que diz que o aluno define ou que o aluno não define. Ok? Mas, em termos de orientação, será que esse descritor efetivamente orienta o aluno nesse processo de definição do próprio problema? Isto é, nós precisamos encontrar, e aqui é um dos grandes desafios da rubrica, precisamos encontrar descritores que se traduzam fundamentalmente em orientações, lembrando que esses descritores não podem ser vistos de forma isolada, pouco articulada, mas que eles possam indicar um contínuo de desenvolvimento da própria tarefa, porque se indicam estágios de desenvolvimento da tarefa e das aprendizagens evidenciadas com essas tarefas ou fomentadas por via dessas tarefas, nós precisamos que se constituam como um contínuo, não é? E por isso é importante que nós tenhamos isto em atenção. Esse processo de construção das rubricas é um grande desafio e é por isso que nós não podemos ignorar o potencial da convocação dos alunos para esse momento de construção. Vamos convocar os alunos a construírem as rubricas, a co-construírem as rubricas, a refletir sobre a natureza da realização das tarefas ao mesmo tempo que refletimos sobre a natureza da própria realização das suas aprendizagens. Isto significa que nós conseguimos aqui por vezes ultrapassar um dos grandes desafios que é construir uma ferramenta, nesse caso a rubrica, que se aproxime daquela que é a linguagem dos próprios alunos, não é? Portanto, quando eles refletem conosco e constroem essas próprias, essas próprias ferramentas. Nesse sentido, nós temos aqui dois grandes aspectos que temos que garantir também para apoiar a compreensão dos alunos sobre a própria tarefa e sobre as aprendizagens que devem vir, portanto, e que poderão vir a desenvolver, que é a granulidade. Nós precisamos, entre aspas, dissolver, não é? Portanto, granular, vamos assim dizer, tanto entre os patamares, que é aquilo que estava a dizer no sentido de que os descritores precisam demonstrar um contínuo da progressão que efetivamente os alunos terão no âmbito de uma tarefa ou da realização das suas próprias aprendizagens e também precisamos ter uma relação granulada entre os próprios critérios, ou seja, não é tão orientador para o aluno ter um critério que possui diversos descritores, não é? Nós temos que criar uma relação e isso se constitui como fator que potencializa a localização dos alunos, que permite, que facilita que os alunos possam se situar em relação a um determinado patamar, que cada critério tenha um e somente um descritor. É muito comum que nós tenhamos diversos exemplos à disposição de rubricas, mas sempre que recorremos a um exemplo temos que olhar não como modelo, mas como uma inspiração, porque ela pode estar descontextualizada daquilo que é a realidade da nossa disciplina, do nosso nível, da nossa turma e dos nossos próprios alunos. Vamos ter sempre em mente que a rubrica não é utilizada para ser uma checklist, para uma checklist de etapas de realização das próprias tarefas, nós podemos usar listas, podemos usar guiões, não precisamos assumir esse desafio das rubricas. Portanto, outro grande aspecto que temos que refletir é sobre a natureza dos descritores. São os descritores, não é claro que esses outros elementos que passamos aqui a falar, naturalmente estão associados à estrutura da própria rubrica e facilitam a visualização parte dos alunos e, consequentemente, tornam a rubrica mais orientadora, mas o potencial da rubrica está na construção dos próprios descritores. Se a própria rubrica não é, não deve ser entendida como um guião para estruturar uma tarefa, não é? Mas se a própria rubrica deve incidir sobre o desenvolvimento das aprendizagens dos próprios alunos, nós temos aqui muitos elementos para discutir quando refletimos sobre os descritores. Primeiro, a utilização de determinados termos. É muito comum falarmos, o trabalho é adequado, possui cores adequadas, não é? A estratégia utilizada é adequada, mas vamos refletir o que é isto? de pouco, muito adequado, o que nós efetivamente queremos falar, queremos utilizar, qual expressão, portanto, pode ser utilizada para que esse descritor efetivamente possa orientar as aprendizagens dos nossos alunos. Vamos lembrar que as rubricas, sendo orientadoras, não são uma ferramenta para contar coisas. Portanto, no âmbito das questões ortográficas, é muito comum observarmos descritores que dizem tem até três erros, quatro erros, cinco erros, não é? Mas a rubrica não é para contar equívocos, a rubrica é para orientar. Portanto, nós devemos pensar assim, que tipo de descritor eu posso construir para que o aluno efetivamente possa evitar tais erros? Ou pensar quantas vezes esse texto ainda precisa ser revisto para nós chegarmos na própria versão final? O mesmo acontece com a resolução de problemas, não é uma checklist das etapas, mas nós podemos pensar como é que vamos construir descritores para que nós possamos orientar o desenvolvimento do conhecimento matemático por via da apropriação dos conceitos e procedimentos, da definição de estratégias, da própria comunicação matemática, mas também não faz sentido falarmos, por exemplo, que o descritor, por exemplo, de conceitos e procedimentos do conhecimento matemático, é se apropria de conceitos e procedimentos porque efetivamente isto não é orientador. Portanto, quando nós direcionamos os nossos olhares na construção das rubricas para aquilo que é o pensamento sobre as aprendizagens, nós vemos que temos que nos situar para além da apresentação das etapas de realização de uma atividade, se ela tem ou se não tem determinados elementos no âmbito de um produto final. Nós temos que pensar nas ações que evidenciam essas aprendizagens. agora mesmo o jeito de síntese antes de passar a palavra. Portanto, nós podemos ver que existe uma outra possibilidade. Todas as rubricas que nós estivemos aqui a refletir, que se constituem como mais orientadoras nesse processo de apoio às aprendizagens dos alunos, situam naquelas que são as rubricas analíticas. Mas também temos aqui a rubrica holística, que condensa todas as informações acerca dos diversos critérios em apenas um descritor. Por isso, é uma rubrica interessante quando nós pensamos sobretudo nos momentos de tomada de decisão do futuro para avançarmos para uma outra unidade didática ou no ano. Também são boas no âmbito da classificação porque dá uma descrição geral das aprendizagens realizadas, mas, como diz Brooke Hart, não é efetivamente orientadora do processo que não evidencia esse desenvolvimento das próprias aprendizagens. Por isso, se as rubricas vão apoiar naturalmente esse processo de desenvolvimento das aprendizagens e nós temos que pensar na natureza das próprias atividades que fazem sentido serem beneficiadas pelas rubricas, não é? Nós temos que refletir naturalmente sobre o papel dos alunos. Não podemos pensar na avaliação sem pensar no papel dos alunos. Ao longo da intervenção do webinar, vocês foram vistos, foram verificando que convocámos muitas vezes os alunos para esse processo participado. Este processo é mais do que participado, é co-participado porque lhes diz respeito ao seu processo formativo, ao seu processo de crescimento. Não é possível mantê-los os alunos aliados, não é desejável mantê-los aliados, como se os consumidores do processo de ensino estivessem apenas reservados para eles na escola. Eles têm que participar, têm que cooperar, têm que lhes fazer, têm que lhes dizer respeito ao processo de crescimento, têm que perceber que é feito uns com os outros, não é uns contra os outros. por isso é que o projeto de diferenciação pedagógica, de diversificação da nossa atuação, tem que contar com eles. Quando falamos de diferenciação pedagógica, não estamos a falar de individualização. Quando falamos de individualização, de adaptar a cada indivíduo, a cada aluno, a cada estudante, o seu processo é de individualização que falamos. se estamos a falar de diversificação, estamos a falar da variedade de soluções didáticas que vamos utilizar deitar a mão para um conjunto de alunos. Ter em conta que diferenciar pedagogicamente não é uma ação de sala, é uma ação, não é uma ação uma atitude de professor, não, é uma ação concreta, com objetivos concretos, com processos concretos, que podem corresponder a mexermos nos soros conteúdos, vamos diversificar conteúdos em função dos grupos de alunos que temos, propomos um trabalho mais completo, mais complexo no que diz respeito aos conteúdos para um grupo de alunos, ao contrário, podemos diversificar no processo, propor que uns trabalhem sobre vídeos, outro grupo da sala trabalhe sobre textos, outro sobre imagens, podemos estar a diversificar se dissermos respeito a produtos, esperando que um grupo de alunos trabalhe e produza uns ensaios, que outro grupo de alunos prepara um trabalho de cartaz, que um outro grupo trabalhe uma maquete, portanto, nós podemos ter diversificação, diferenciação ao nível dos produtos que esperamos, sempre adaptados às características que os alunos e podemos até ter ambientes diferenciados com um grupo de alunos a trabalhar, pesquisa, a pares num computador, enquanto outro grupo está a trabalhar a partir de consulta de livros e um grupo estar no quadro com o seu professor. Nós, quando falamos de diferenciação pedagógica, precisamos que se clarifique de que âmbito está a ser feita esta diversificação, se ao nível do conteúdo, dos processos, dos produtos ou dos ambientes educativos. Precisamos sempre de contar com eles, a partir do que é o seu plano de trabalho, o plano de trabalho que estabelecemos com eles. Nós aconselhamos a que cada professora de facto defina planos de trabalho com os seus alunos. Planos de trabalho dos para a quinzena, para o mês, para o dia, isto depende das vossas tradições, das vossas idiosincrasias. Mas a verdade é que esta é a melhor forma de corresponsabilizar alunos para o processo de aprendizagem. Quando estamos a ver um pequeno exemplo de um plano individual de trabalho dos alunos do movimento da escola moderna, ou de uma escola onde intervimos no padrão da légua, estamos a ver que de verdade, como diz Inácio Santana, Sérgio Nisa, todos estes estudos, eles são um instrumento de pilotagem do seu próprio percurso, do seu próprio tempo de aprender. Para nós, evidentemente, permitem um olhar rápido sobre o registro da planificação e do desenvolvimento do trabalho de cada aluno. É um bom processo, é um bom processo de partilha, de divisão, de corresponsabilização deste processo avaliativo. Não é, Daniela? Sim. Se o PIT, o PIT aqui no sentido do plano individual de trabalho, se é uma excelente forma de nós corresponsabilizarmos os alunos, porque lhes permitimos planear o seu próprio tempo, não em função daquilo que eles querem aprender, mas em função de um mapeamento muito preciso de aprendizagens e de tarefas que eles devem realizar, também a auto-heterovaliação conta exatamente com esta participação dos alunos. Não nos podemos esquecer que o processo de aprendizagem é pessoal e sendo pessoal implica naturalmente que cada criança se assuma neste próprio processo. A auto-heterovaliação supõe assim um conjunto de práticas pedagógicas que são muito idênticos e que estão muito em linha com aquilo que fomos falando até agora, nomeadamente a importância da transparência no esclarecimento dos objetivos da aprendizagem, da transparência na clarificação dos critérios da avaliação e numa relação pedagógica baseada no diálogo e na partilha que permite constantemente a melhoria da própria aprendizagem. Temos aqui também outros exemplos de como podemos corresponsabilizar o aluno e permitir que eles se assumem como autores naquilo que gostam naquilo que não gostam mas acima de tudo naquilo que propõem fazer de forma diferente. O diário da turma pode ser um excelente momento de pegar nas crianças de pegar nos jovens e levá-los a refletir sobre os próprios ambientes que frequentam e como parte deles como é que os podem ajudar a melhorar. Uma outra forma de corresponsabilizarmos os alunos é que a partir por exemplo da rubrica que a Luísa há bocadinho foi apresentando como é que nós lhes perguntamos olha agora que construíste o teu texto vamos revê-lo. Podemos fazer esta revisão a paz podemos trocar textos entre crianças e por cada criança também corrigir um texto que foi ou produzido por si ou produzido por um colega seu. Também aqui temos um outro exemplo de como é importante que os alunos participem neste processo se assumam neste processo. Sempre que nós apelamos à participação das crianças nós comprometemos as crianças e jovens neste próprio processo de aprender. Estas são algumas propostas não são receitas não é para isto ser utilizado assim exatamente como foi pensado por nós e por nós através do trabalho que estamos desenvolvendo em algumas escolas para ser implementado em cada uma das vossas escolas ou das vossas salas de aulas. Acima de tudo o que nós esperamos é que estes tipos de exemplos vos possam inspirar a repensar a vossa prática pedagógica e naturalmente a fazer as adaptações que considerarem necessárias para que elas façam sentido para que elas possam ser significativas em cada um dos vossos contextos e em cada uma das vossas salas de aulas e para cada um dos vossos alunos. Temos aqui múltiplas possibilidades estas possibilidades também estão presentes no último livro que escrevemos e aproveitando este momento também para lhe dar um bocadinho de visibilidade porque efetivamente foi o exercício de construção do livro que nos colocou a refletir mais uma vez sobre todas estas questões tentando ser acima de tudo úteis para os professores e professoras deste país. Então a autoavaliação e a retroavaliação acompanharão naturalmente todos os momentos da avaliação pedagógica os formativos os somativos o próprio momento de feedback. Por isso a autoavaliação não numa lógica de perguntarmos qual é a nota que tu achas que deves ter no final do período do ano letivo todo o semestre vamos-lhes perguntar efetivamente em função das aprendizagens que prevíamos o que é que tu já aprendeste que dificuldades é que sentes o que é que tu gostavas de aprofundar e fazermos isto antes do momento da avaliação somativa pode ser muito interessante para preparar os alunos para o seu tempo de estudo autónomo mas também pode acontecer entre momentos da avaliação formativa ou após momentos da avaliação somativa numa lógica de reflexão após a vossa apresentação vamos agora olhar para elas e repetir sobre como é que vocês tiveram se cumpriram aquilo que nós desenhamos nos critérios no guião ou na própria rubrica então para terminar e acho que já vamos bem em cima do tempo professora Ariana ficamos consigo só para lembrar que terminamos como começamos com esta preocupação de fazer da avaliação pedagógica um momento coerente com aquilo que desejamos para todos os alunos que eles aprendam mais e melhor junto de nós dizer que este olhar sobre os alunos sobre o processo de aprendizagem requer que ponhamos de lado a procura de erros a procura de falhas e nos concentremos em ajudar ajudar vou terminar com uma metáfora que usamos muitas vezes em jeito de história do Eduardo Galiano desse escritor uruguaio que conta a história de um menino que poderia ser vosso chamado Diego que não conhecia o mar o pai levou-o para que descobrisse o mar viajaram para o sul ele o mar estava do outro lado desde umas altas esperando quando o menino e o pai alcançaram enfim aquelas alturas de areia depois de muito caminhar o mar estava em frente aos seus olhos e foi tanta a imensidão do mar tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza e quando finalmente conseguiu falar tremendo gaguejando pediu ao pai me ajuda a olhar eu acho que as nossas palavras tiveram sempre por trás este ajudar a olhar quando pensamos em avaliação as três pensamos sempre em mais uma e outra e outra e outra incansáveis formas de procurar ajudar a fazer olhar os nossos alunos à procura da leitura que ainda não sai solta da fórmula de física que ainda não compreendem do que o autor de filosofia ainda não traz mas a nossa postura tem que ser sempre de ajudar a olhar porque eles são capazes com a nossa ajuda de fazer o processo que eles dizem respeito aprender esta grande oportunidade de aprender sempre mais muito obrigada obrigada obrigada